Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque senhora, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem eu não chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra dar trauma, eu não cuidei Era pra dar trauma, eu não cuidei Eu não cuidei Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela é fria, eu não cuidei Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra dar trauma, eu não cuidei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra dar trauma, eu não cuidei Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como insegura nasce Só no balanço, só no balanço MF, Xande, avião Juntou fogo e gasolina Balançando mais que uma rede Vou off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar Olha no balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra acessar o balanço Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu quero ouvir assim Oi, 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 oi Show de avião e M.A.C. Olha, tô off pra disputa Quero ser prioridade Olha que eu quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Só quero ver ter sentimento Ai quem tem nós Fala o nome do garoto Matheus Muito prazer Show de avião Comandante Show de avião Yo, 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 yo o, yo Oh, yo, yo Está com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Sinto me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Joga a mão pra cima e diz o quê? Pega! Pega! Vai! Pega a bala e vem Pega a bala e vem Ouvi se juntar com seu neném Pega a bala e vem Pega a bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega a bala e vem É nome de camarote shows, acertei produções e... Padangue promoção! Padangue! Se tu me ama mudar de cidade Pega a bala e me ama Pega a bala e vem-se embora E aí, safadão! E aí, safadão! Uh! Pega a bala e vem 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 Pode fazer barulho aí Pega a bala e vem Pega a bala e vem Volta americana pro seu vaqueiro Vai, grandão vaqueiro! Pega a bala e vem Conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Isso é grandão vaqueiro, menino Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrodar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, chamou na dança Turn it up, we might as well be loved Ah, faroés I love the love of the soul We might as well be loved of the soul Alô, grandão vaqueiro, grandão vaqueiro, naltãzinho I love the soul Oi, body Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso E o quê? Sabe quando a gente mete o louco na cidade, sai moedo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais, não acho alguém no nível Só já vou ligar pra ti Mas nada paga minha saudade Oi, body Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais, não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, body Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, body Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te judei Quando a raiva tava no ar Eu fui um tranja A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre E pensa no que faz E pensa no que faz Vem Vem em cima Vem em cima Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando Se arrumando demais Pra sair Cada dia tá mais Elegante Tô sentindo Que não é pra mim É pra mim Porto Alegre Se resolver Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo Antes Termina comigo Antes Termina comigo Se pra você eu sou É mais Termina Antes Quem gostou faz barulho Muito obrigado gente Muito obrigado Coloca o capacete Que lá vem pedrada E Pra você Não esquecer É mais um lado LP Elas gostam Da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam De sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar No cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça roça em mim Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota em Me botar gostosinho Roça roça em mim Roça roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim Roça roça em mim Tira o chapéu e a bota Que te bota gostosinho Me bota Me bota Me bota gostosinho Me bota Me bota galopando gostosinho Juntou LP A palavra De Felipe Bebê Chama na pressão Juntou Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no calcói Vai com calma, bebê, depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiabera chegou, bebê, chama Oh, 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 oh Chama, 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 chama Mário Fernandes Matheus e Cala Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse meu nunca mais é muito tempo É o mais que eu não vou falar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erga o que não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Assim ó Olha eu correndo na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Do nunca mais É o basiquinho do Matheus de Calvão É o mais que eu não vou falar É o mais que eu não vou falar Nunca mais É o mais que eu não vou falar É Guilherme Venuto e Simone Mendes Você já foi dia zero meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Faz um detalhe e não escapou a senhora Ela cismou com um contato diferente Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem Que provoca que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com um contato diferente disso Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Simone me É sucesso, Brasil! Obrigada, meus amores! Obrigada, que honra! Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê nada é Deve ser porque você nasceu no topo com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como insegura nasce Audio jungle 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 Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê nada, né? Deve ser porque você nasceu um pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizar Pronto Descobrimos Como o insegura nasce